Pessoal, o Green tá espionando os outros Rainbow Friends ali e parece que ele tá prestes a trollar eles, olha isso, ele tá indo devagarinho Não vai nem isso, galera Ele vai até tomar uma bomba Green, vai, Green, meu amigo Toma a gente, eu tô falando Ah, Green Não, Green Não, 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 Green Você é meu amigo, venha dar abraços quentinhos Meu amigo quentinho, você tá tendo transporte de polaridade, seu otário Tu não é Hug-Wug não, Blue Ai, não Ai, Blue mal Você não me pega Você não me pega, seu burro Você não me pega Ai, meu Deus, ele tá me explodindo Toma Toma Blue é bom Você não me pega, Blue Volta Toma Ah, eu vou fugir de você Você não me pega Você não me pega Vê se você entende Ai, você não me pega, seu Blue Não, aqui Ai, você não me pega Blue, vou te pegar Uou Você não vou, Blue Cadê você? Ai, vou te pegar, amiguinho Ai, inimiguinho Galera, olha que perseguição épica Parece que o Green tá correndo do Blue Depois de acabar de trollar Ele tá super pistola com ele Já vai deixando o seu joinha Porque essa aventura vai ser super legal E super nojenta Uhul Yeah, Biloteteia Agora eu vou me esconder lá na casa Porque eu tenho certeza que o Blue não vai conseguir me perseguir Calma, 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 calma É, parece que eu meti a fuga daquele marginal Tá tudo bem agora E eu tô tranquilo aqui na calçada Ah Cadê? Amor, tudo ele está aqui Cadê ele? Ele tá ali Ai, droga Corre, corre, corre Green Vou te pegar Caramba Ele não pode pegar o Green Corre, corre, corre Ai, já sei Vou fazer mais uma trollagem com ele Ele vai passar aqui Green, cadê você? Cadê o Green? Tá ali, tá ali Agora eu vou pôr pelas quartas Ih, ele virou, ele virou Cadê o Toma aqui Green Ai, não Eu sou gorducho Volta aqui, Green Não Não posso entrar nessa casa agora Vou me esconder aqui Vou me esconder aqui Cadê o Green? Aqui, se esconde Se esconde Green entrou na grama, será? Ah, ele é infeliz Hã? Que isso aqui? Parece borboletas, borboletas Já sei o que eu posso fazer Eu vou pegar um gás Toma aqui Toma aqui Cadê o Green? Ah, não Ah, eu não vi Eu não vi Ele tem um ginho no olho Ele é muito jovem Toma Toma Agora você vai ver a potência do Blue Ah 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 Hã? Casa gigante Cadê ele? Ah, você tá aí Aí, tá Ele me viu, ele me viu Calma Volta, 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 volta Volta, volta, volta Perseguição Não, 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 não Agora eu vou meter a piscina Agora eu vou meter a piscina Pelo menos ele caiu na piscina E agora eu tô suave Yeah Vou fugir daqui E esse marginal nunca vai me ver Ps, 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 ps Ai, Blue Blue combina com piscina Blue é azul Mas isso não vai ficar assim Vou aproveitar a cozinha dessa casa E lá, lá, lá Usar meus Minhas habilidades de cozinheiro E cozinhar a coisa que o Blue mais Que o Green mais gosta Só que essa coisa Vai ter uma coisinha especial Vai ser batizada Batizada de Green Vômito Só que ele não pode saber esse nome Aqui Pronto Agora é só preparar essa comida E levar para o Green Galera, vocês viram isso? Parece que o Blue vomitou no prato que fez para o Green Para trollar ele E com certeza o Green vai ficar Com um super enjoo Hum, olha só que paisagem linda Eu acabei de fazer várias comidas E eu espero que ninguém coma Porque eu fiz comidas deliciosas Azubabão, Azubabão, Azubabão Vou no mercado Eu vou trollar esse otário mais uma vez Vou entrar aqui dentro E vou comer tudo que ele fez Hum, que hambúrguer lindo Eu adoro lanche Que delícia Oh, Green Deixa eu ver uma coisa aqui Pra seguir o roteiro Ah, você comeu o lanche que eu fiz Se bem que era pra você Eu queria virar seu amigo novamente Peraí, eu tô um pouco... O que que tá acontecendo? Aconteceu o que eu queria Você está mal do estômago Eu tô passando muito mal O banheiro é lá em cima Não pode ser Você vai fazer uma coisa cagônica? Eu acho que sim Eu não tô me aguentando Eu caguei Você fez cocôzões Volta aqui, Green Eu tô... Eu tenho que me esconder Você viu a trollagem Eu tô muito enjoado O que que você fez comigo, Blue? Olha, o que que eu fiz com você? Uma coisa muito... Cagônica Ai, cadê ele? Blue, eu vou te... Ai, eu estou no quarto da menina Ai, caramba Ai, eu tô muito enjoado O que que você está enjoado? O que você tá fazendo aqui, infeliz? Toma! Peraí, peraí, peraí Você entrou no quarto aqui? E, hã? Ah! Cocô! Você é um cagão Que nojo! Não, 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 não Seu infeliz Ah, caiu no seu cocô Não, 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 não Toma aqui Ah, quer saber? Deita no chão isso, seu otário Não A culpa toda é sua Você me fez passar mal com o seu hambúrguer batizado Olha o que tá aparecendo em mim Não, 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 não Ah Ai Não, você fez cocô no blue Meu plano deu errado Eu tô muito enjoado Galera, que vídeo nojento, velho Eu odeio gravar esse tipo de vídeo Eu não queria tá fazendo isso Ah, que nojo Meu Deus Deixa seu like pra eu parar de fazer isso Porque eu não quero nunca mais gravar esse tipo de vídeo super Nojento Eita Olha, acabei de achar aqui uma borboleta no chão Galera, que nojo Mas eu gosto dos Rainbow Friends E eu acho que o Dream mereceu isso, né, galera Porque ele trollou eles com várias explosivas E principalmente o Azubabão E agora ele tá debaixo da Posta Azubabão, o que você tem a dizer pra gente, cara? Eu tenho a dizer que o seu cocô é fedorento Ai, é lógico que é fedorento E a culpa é toda sua Que fez eu comer aquele lixo daquele hambúrguer Se não fosse você trollando tudo De novo a gente Você trollou todos os amigos E agora eu vou expulsar tudo isso daqui Toma, Green Você merece seu cagão É, galera Parece que Deu um pouco ruim Mas eu espero que vocês tenham gostado Valeu